Há um mês eu conheci o projeto Mamãe Sarada e tô amando demais, demais, demais Conheci através do Facebook, passando a folha do Facebook e vi lá uma postagem de uma garota que tinha postado sobre o projeto e aquilo me chamou muita atenção então eu cliquei, com quem não queria nada, pra dar uma olhadinha e me apeguei total pra mim foi a melhor coisa que eu fiz desde quando eu me inscrevi tô há um mês fazendo e tô amando de montão dá vontade de parar às vezes, porque é muito funk mas quando a Gabriela tá conseguindo vira pra você e fala não para, ela tá falando pra mim vamos fritar e eu tô fritando entendeu? Eu já perdi muito, muito, muito fazendo em casa, sabe? e tô amando demais, tô bem disposta tô mais animada, mais pra cima antigamente, antes eu tava meio a meio pra baixo mas agora eu tô totalmente outra pessoa então eu só tenho a agradecer por ter conhecido o projeto Mamãe Sarada que mudou a minha vida pra melhor então eu tô mais prestada alemãe Transcrição e Legendas Pedro Negri